Não quero falar um negócio, porque pedi desculpa pra vocês. Desculpa pra vocês. Pedi desculpa pra vocês pra um negócio. Pedir desculpa é o seguinte, é amigo aí que tá assistindo em casa. Eu me sinto como se eu fosse o Albert Einstein. Entende? Eu me sinto como se fosse o Albert Einstein. Às vezes. E eu peço... Santos Dumont! O Albert Einstein não fez o negócio que virou a bomba no pré. Santos Dumont fez o avião. Avião deu em guerra. Ele fez a máquina da guerra. Homens que fizeram coisas boas pela sociedade, viraram lixo, tá ligado? E aí você parava a pensar nos vlogs. Se tinha algum vlog antes desse aqui. Eu agora, eu tô de novo... é... nova namorada que eu tenho agora. É muito louco isso, se você parar a pensar em... dois anos, eu tive quatro namoradas. Porra, eu realmente não sei fazer essa parada, né cara? Porque tem algo que tá muito errado aí. Vamos até fazer uma... uma clássica listinha. Aqui ó. Olha a listagem só, galerinha. Minha primeira namorada era lésbica, tá ligado? Ela era a maior lésbica pra falar... Ah, tô aqui chupando o grelo. Pá, chupei, 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 chupei. Só que aí a família tinha algum problema, tá ligado? Com esse lance dela chupar o grelo. Porque era uma época muito... muito retrógrada, antigamente. Em 2008. Entende? Era muito difícil, realmente. Hoje em dia a mulher pode chupar o grelo, tal. Uma outra palavra. Na TV, tá ligado? Minha filha chupa grelo mesmo, Bolsonaro, tá ligado? É um negócio que acontece hoje em dia. Entendeu? Então tá tudo bem. Naquela época a chupar a grelo... Tá ligado? É outra época. É outra... É outro Brasil. Outro Brasil. Você não viveu esse Brasil. Brasil de Collor. Brasil de Marcos Mignon. É outro... É outro Brasil. É outro Brasil que vocês não viveram. Eu vivi esse Brasil. Aí a lésbica falou, não vou ser mais lésbica não. Aí foi e namorou comigo. Muito ruim namoro porque assim... Vamos botar o seguinte. Ela gosta de chupar grelo. E eu não tenho o grelo. Aí depois eu namorei uma menina que era maconheira, tá ligado? Eu fumava muita maconha, muita maconha. E eu, vocês podem até imaginar, imaginar o caso. Eu realmente não sou um usuário, né? Das... Faz negócio de droga. E é meio complicado porque ela tava sempre doidona. Eu tava sempre tranquilo, entende? E... Os bagulho da droga tem a... Tem a... Paranoia, né? A pessoa fica paranoica às vezes, tá ligado? Você vai e fala um negócio e a pessoa pensa... Ih, cara, tá falando um negócio. Pô, querida, você... Pô, você engordou um... Um pouco assim. Você engordou uns 10 quilos, tá ligado? E ela falou... Você tá me chamando de gorda? Falei... Falei que você engordou 10 quilos. Tá, eu chamei você de gorda. Aí depois... Pô, minha história favorita. Embora o meu amor mais curto que aconteceu foi esse. Mas é a minha história favorita. Que é a judia empresária. Foi uma mulher milionária quando eu namorei. Namorei uma mulher milionária, tá ligado? Pô, diretamente... Nasceu na Lapa, no Rio de Janeiro, no Guerreiro... Diretamente de bom sucesso pra milionária. Caralho, hein? Meu avô ficaria muito orgulhoso. Meu avô, ele transa com uma mulher... Que paga as contas, tá ligado? Água, doido. Uma vez... Ela falou assim... Pô, vamos no restaurante. Pô, eu... Pô... Acostumado a lanchonetes, não? Aí eu falei, vamos no restaurante. Vamos lá. Cheguei lá no bagulho, no restaurante. O bagulho de Neon, assim, fora. O nome do bagulho era... La Bleue Noire. Porra, nome de francês, tu acha que tem... Aquele bife com batata frita, 12 contos? Pra não falar que eu não conheço restaurante. Eu conheço restaurante. A conta de uma porra que eu comia ali, pequena, deu 100 contos. Mas assim, né? Foi o primeiro encontro, eu falei, não, Augusto, não. Que isso? Eu vou pagar. Não, eu vou pagar. Aí eu fui sacando a carteira bem devagar, assim. Eu falei, eu vou pagar. Que isso? Não, desculpa. Ah, não. Não precisa, não. Não precisa pagar, não. Porque eu convidei você. Se eu convidei você, eu que pago. Aí eu... Aí eu... Não, não precisa, não. Já guardei a carteira. Falei, que isso? Ah, não. Ó, vamos fazer o seguinte. A próxima você me convida e aí você paga. Aí eu pensei, porra, a próxima eu vou convidar pra ir no Habibs, com certeza. Restaurante Grimm. O melhor da comida árabe, galera. É uma porra doce que tem no Habibs. Pastel de Berém. Porra, aquele é muito bom, hein? Passa longe do Ceará. Não, não é. É português. É tipo um árabe. Esse namoro não durou muito. E aí vocês vão gostar da história. Pô, João. Eles são muito fofoqueiros. Vocês gostam dessas boatas da vida dos artistas, né? Gosto de ler nossa vida escancarada na página. Julgar a gente. Pô, esse Ronald. O Ronald não sabe de nada. Quem que é esse bosta, entendeu? Você gosta de julgar a gente. Vocês são muito baixos da audiência. Aí vem o maluco. Porque sempre tem um maluco que é um cara que sabe tudo. Sempre tem um gordo que é o gordo. É o gordo fofoqueiro, tá ligado? Que passa o dia inteiro no Twitter, tá ligado? Sempre tem esse gordo. Aí esse gordo vem falar comigo. E aí, Ronald? E aí? Tá furando o olho do Danilo Gentili, hein? Como assim? Pai, que porra. Rindo porra nenhuma, né? Eu não fico rindo na internet. Falei... Falei... Porra, que porra? Como assim? Danilo Gentili? Que isso, cara? Tá louco, porra? Que isso? Mas namorado não tem nada a ver com o Danilo Gentili. Aí ele... Ué? Ué? Você tá pegando a mina que namorava o Danilo Gentili. Falei... Negro o quê? Falei... É, só namorado namorava o Danilo Gentili. Aí eu fui falar com ela. Falei... Meu bem... Falei... Falei... Esse computador tá tudo errado. Falei... Falei... Esculpa, não tá quebrado. Tem que mandar de novo pro ponto frio. Falei... E ele falou... O computador... Ele falou... Que você namorava o Danilo Gentili. Que loucura disso! Falei... Ó... Aí eu falei... Ó... E dá não, hein? Ó... E dá não, hein? Aí... Aí eu falei... O que que tem ó? Ela falou... Não, então... A gente teve um caso... Bem no começo do ano. Teve um caso com o Danilo Gentili. Mas foi rapidinho. Não foi namoro. Falei... A primeira coisa que eu pensei foi tipo... Se aparecesse o Didi ou o Cleber Bambam, podia estar namorando com ela agora. A primeira coisa que eu pensei... Se fosse outro maluco do humor, podia levar. Se fosse aquele papagaio do balalhão que apareceu... Podia pegar também. Falei... Falava com as pessoas. Falei... Que isso, cara? Será que eu tô louco? Será que eu tô louco, cara? De achar que isso é ruim? Isso não é ruim. Por que isso? Essa ela tá comigo é uma voz de mim. E aí eu ouvi os termos da época. Maria Humorista. Era o que as pessoas cantavam. Falei... Não, você não vai achar a galera malada de Maria Humorista, não. Aí vinham os outros que defendiam. Falei... Que isso? Ela ficou com ele e viu que não serve. Saiu fora. E fiquei pensando. E segui o namoro por mais algumas semanas. Eu não minto pra vocês quando eu digo que um dia eu tava comendo ela de lado e vi a logo do CQC na lomba dela. Eu não minto pra vocês, juro. Eu tava assim, pegando no cabelo de lado, tá ligado? Quando você bota assim. Aí eu pá, pá, pá. Aí eu vi a logo do CQC muito rápido. Eu falei, pô, essa. Aí sumiu. Eu juro... Cara, eu juro que isso aconteceu. Não tô... Isso realmente aconteceu. Isso aconteceu muito, cara. Aí eu comecei a dar uns perdidos nela. Tipo, ah, vamos fazer isso. Falei, não. Muito trabalho. Ah, não sei o quê. Falei, cheguei cansado. Na cidade não dá, querida. Não vai sem chance. Não, não. Nossa, cheguei a viajar, tá ligado? Cheguei a viajar, tipo, com um amigo. Ah, vem cá. Minha casa de praia. Que é um negócio que eu nunca vou. Mas assim, já que eu era uma oportunidade de não estar perto dessa mulher e ter uma desculpa pra isso. Aí eu lembro que eu ia pra casa desse maluco. Aí... Aí ele falou, ó, Ronald. Pô, aqui em casa, tipo, vai ter muita gente. Então não vai ter cama pra ficar dois, assim. Basta você ficar. Aí eu falei, não. Não precisa falar mais nada. Tá bom. Eu posso ir sozinho. Aí eu falei com ela. Não vai ter casa. Não vai ter vaga na casa dele. Ah, não, não. Que isso? Eu alugo uma pousada. Se pra passar tempo com você eu tenho que alugar uma pousada, eu vou fazer isso. Pois eu tenho dinheiro. Aí eu falei, ih, rapaz. Agora você me botou num spot. Você me botou numa... Eu falei, não, mas não vai porque eu quero ficar na casa dele que vai ser bom. Você não quer ficar comigo? Falei, quero. Semana que vem. Aí na semana seguinte eu fui, dei uma ligada. Falei, ó. Foi pelo telefone. Falei, olha só. Não dá mais. É muita... Muita carreira, né? Nós artistas... Nós artistas... Nós não conseguimos fixar um compromisso. Entendeu? Eu sou um artista. Você não consegue me entender porque eu tenho uma alma diferente da sua. Você é uma mulher de negócios. Milionária. Mas eu vou ter que te dizer apenas. Aí eu arrumei uma nova namorada. Estamos aí namorando e tudo mais. E... Não tem nenhuma história engraçada dela. Pô, tem uma boa. Você vai contar. Eu fico meio excitado quando eu vejo os bonecos assim de roupa sensual, tá ligado? Sabe uma mulher que eu tô muito afim de transar? Eu não vou transar, hein? Assim, na mentalidade do homem, entendeu? É tipo quando você fica transinho de transar com a mulher do Lonnie Tunes, tá ligado? Sim, sim. Essa é uma piada bizarra. E eu me sinto muito mal. É a garota do comercial da NET. Que o cara fala... Canta, minha filha. E ela vem dançando... Tadinha... Que eu virei mais NET. E eu não sei porque eu quero transar com essa menina. Eu fico vendo esse comercial. Eu quero muito transar com essa menina. E é errado. Porque tipo, ela na teoria é uma adolescente. Mas a atriz não tem mais 8 anos com certeza. Ela cantava... Enfrentei milhões de monstros no cenário natural. O dia que... E ela tem uma bota. Detalhe da bota que... Detalhe da bota. Eu sou tão doente que... Tinha um negócio que eu usava pra me masturbar de mentalidade. Cabeça. Que era uma vez um amigo meu me contou que ele foi num puteiro. Aí ele falou. Pô, Ronald. Tem que comer uma morena no puteiro. Que é muito gostosa. Uma tesão. Cavala. Pô, eu fiquei deitado. Ela subiu no meu pau assim. E ela tinha uma correntinha de santa na canela. E aí ela sentou uma vez. Sentou duas. Mas eu fiquei olhando aquela... Aquela... Aquela correntinha. Não aguentei. Enchi o sacolé. Meu. E eu fiquei... Eu falei. A gente tava na rua. Era um amigo meu chamado João. Falei. Eu já volto, João. Meu. E tempos em tempos eu lembro dessa parada. Eu fico muito louco. Só de pensar. Então eu acho que eu sou um dos únicos caras do mundo que se masturba pensando na história de ejaculação precoce do amigo que foi num puteiro há 15 anos. Ah tá. A história da nova namorada. Isso é franco com você. Vamos tá falando franquidade. Franquidade. Talvez você não saiba, mas as mulheres menstruam. Uma vez ao mês, a mulher menstrua. Uma coisa que acontece, sangramento, o ciclo de explosão de sangue da vagina. Sangrou a vagina da mulher. Toda mulher passa por isso. E aí, inclusive, minha namorada tem essa coisa de sangramento da vagina. Aí, maluco, teve uma oportunidade. Eventualmente pode acontecer, a mulher tá tipo deitada, às vezes assim na cama, quando tá durante esse negócio de sangue, que vaza um pouco, tá ligado? Certo? Eventualmente pode vazar por lençol. Aí você vai e bota o lençol na máquina. Não, acontece. 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 Legal? Eventualmente a mulher sangra ali e tal, e surge o lençol. Aí, um dia, minha namorada tava menstruada e tudo mais. Aí, aconteceu isso. Jogou com o lençol. Ela jogou uma coxa em cima, depois eu pego o lençol e jogo na máquina. Eu não vou jogar agora. Ela tava fazendo outra coisa, sei lá qual o lance. Falei. Pô, tudo bem. Ótimo por mim. Aí, a gente saiu, esqueceu de jogar o lençol. Aí, a mãe dela pegou. Pegue. Tudo bem. Eu imagino que a mãe, ela sabe que a filha menstrua. Certo? Certo? O negócio que acontece. Aí, a mãe dela chegou assim e falou. Minha filha, o Ronald tá tentando comer o seu rabo? Ha, 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 ha!